Notícia decisiva para o campo. Fazer um manejo campeão traz melhor resultado para a sua lavoura. Chame o VAR e veja a diferença entre as plantações. A goleada de resultados é nítida. Para conseguir gols de placa, use produtos de controle superior. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.